Vera, se existe um partido no Brasil que é Moreiro, esse partido é o PSDB. O PSDB de São Paulo adiou de novo a decisão sobre deixar ou não o governo de Michel Temer. É mais um que está à espera do TSE, até lá escolheu ficar em cima do muro. E é bom lembrar que esse julgamento só tem consequência por causa de um pedido, né? O PSDB que entrou na justiça contra isso. Pois é, Tiago, a tradição muralista do PSDB segue firme e forte. Fizeram essa reunião plenária ontem da sessão paulista do partido. O Pedro Tobias começou a sessão falando grosso ali naquele sotaque dele, libanês, dizendo que eles iriam decidir e terminou falando fino depois que o prefeito João Doria apareceu por lá e deu uma outra conformação à reunião. Falou que não era hora de decidir nada e assim ficou. PSDB segue suas duas tradições então. A primeira é essa que você falou, a do muro. E a segunda é de se pautar pela designação dos caciques, pouco ouvindo suas bases. Então o partido vai ficando, espera a decisão jurídica, espera ver se o Temer se segura num fio de esperança das pessoas na condução das reformas e da economia e depois decide. O problema é que os fatos têm vida própria, como a gente vê, Tiago. Hoje foi Henrique Alves preso, amanhã pode vir alguma novidade da delação do Rodrigo Rocha Loures. Quando a crise começa assim, ela tem aquela característica de água morro abaixo e fogo morro acima. Você não sabe direito como termina. Então o PSDB vai atando o seu destino ao do Temer. Não parece ser uma boa escolha para alguém que almeja voltar à presidência. Não parece ser uma coisa. 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 Obrigado.